E com a crise econômica, muita gente perdeu o emprego, né? Além disso, tem aquelas pessoas que resolveram pedir demissão porque ficaram descontentes com o aumento da cobrança por produtividade. E uma saída encontrada por essas pessoas foi investir em franquias. Olha, só este setor espera crescer 3% no começo deste ano aqui na região. Há um mês, Bruno trocou a empresa onde trabalhava como consultor comercial por este espaço, na sala do apartamento dele. Como estava descontente com o antigo emprego, ele resolveu pedir demissão e investiu em uma franquia especializada em pagamentos eletrônicos. A gente está trabalhando com a franquia há menos de um mês. Tudo que nos foi apresentado buscando um retorno do investimento, eu acredito que vai ser cumprido. Então, estou muito satisfeito com a franquia adquirida. Assim como ele, muita gente que saiu do trabalho nos últimos meses, seja porque pediu as contas ou foi demitido, decidiu investir as economias em um negócio próprio. Movimento que fez com que o ramo de franquias registrasse um crescimento neste período. Houve um aumento de quase 30% e em 2018, com certeza, as perspectivas são as melhores possíveis. Nessa onda aí vai crescer, vai toda essa sensação de melhora do país. Embora ter o próprio negócio seja o sonho de muita gente, especialistas alertam que a decisão de sair do emprego para virar patrão deve ser bem planejada. Caso contrário, pode não dar tão certo assim. É o que explica este consultor do Sebrae. Ele diz que embora as franquias já tenham um modelo de negócio pronto e ofereçam suporte aos franquiados, isso não garante o sucesso do investimento. É importante que essa pessoa reflita se o que ela pretende empreender tem a ver com o perfil pessoal dela, se ela já tem uma certa familiaridade. Essa pessoa precisa investigar se essa franquiadora é uma franquiadora idônea, se é uma franquiadora que realmente apoia o franquiado no dia a dia, tanto nos aspectos operacionais quanto no de gestão. Mas se esses cuidados forem tomados na hora de fazer a escolha, os resultados podem ser muito positivos. A gente tem uma condição de fazer seus próprios horários, trabalhar em momentos que sejam mais agradáveis. Quanto ao retorno, a estimativa quando a gente fez a aquisição da franquia era em torno de 6 a 8 meses. Mas eu acredito que com 4 a 5 meses já consiga ter o investimento total retornado.